Porque não existia passagem. Existia passagem, só que a passagem ele comprou num cartão clonado. Meu Deus. Só fiasco. Aí você acreditou? Aí ele falou, não, leva 300 libras. 300? Você passa 300 libras. Fala, galera do Navaiber. Tamo de volta. Com mais um vídeo. Não, e esse vídeo tá muito legal, porque o que era pra ser? Somente uma pergunta pra compartilhar com vocês o depoimento de vários outros brasileiros, como a gente fez no vídeo passado no canal, se você não assistiu. Assiste, porque tá muito legal, mas acabou virando uma história de uma única pessoa que vai trazer muita informação bacana e alertar vocês também dos golpes que podem acontecer antes de sair do Brasil pra vir pra Inglaterra e quando chega aqui também. Vale a pena assistir, porque é um alerta aí pra muitos brasileiros que acham que é só Ah, vou só comprar passagem e ir pra Londres. Calma, gente. E que dinheiro cai do céu aqui na Inglaterra. E assiste até o final, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar. E antes de mais nada, ó, já chega esmurrando o like aí, se inscreve no canal, que a gente tá quase batendo 100 mil inscritos aí e dá essa força. Espero que vocês curtam o nosso bate-papo com o Matheus. Valeu, Matheus, aí pela paciência com a gente. Bora lá. Só que ele não gosta do que ele falou, né, Tênis? Você não gosta aqui. Eu não gosto aqui. Hoje eu não ia embora, mas... Por que você não gosta aqui? Qual que é a parte ruim? Eu acho que você é um dos poucos que a gente escuta que não gosta. Taylor, você gosta aqui, Tênis? Gosto. Eu gosto. É? Você gosta aqui? Só que eu vou morar, né? Tipo, eu gosto pra vir com o vinho, que é o... Aham. É bom, é barco. Eu uso como escada, mas pra morar, não. Isso, isso, isso. Eu também. Mas por que você não gosta? Ah, o clima aqui é horrível. Mas só o clima. Acho que eu já passei muita coisa aqui, que eu não consigo gostar daqui. Hoje eu, tipo assim, vivo aqui bem. Não tenho data pra falar se eu vou embora. Mas gostar mesmo. E tem quatro anos já que você tá aqui, né? Quatro anos, tô aqui. E o que você teria feito diferente, quatro anos atrás? Não vindo. Mas qual que é a sensação, a parte mais ruim que foi? Mas é verdade. Não, se eu tivesse... Se eu soubesse a metade do que eu ia passar quando eu vinha, eu não vivia. É porque ninguém te falou, né? Falou, vem, vem. Eu vim achando que era uma coisa. O que você achou que era? Eu achei que o dinheiro caiu do céu, né? Como todo mundo fala. É, mas é verdade. O pessoal fala que você chega aqui e o dinheiro vai ficar rico rapidinho. Não é assim, mano. Se você não sair, não trabalhar, não correr atrás, você trabalha dez vezes mais. Se eu achei que eu trabalhava muito aqui, eu vi que eu também não trabalhava, não. Mas aqui você falou que saiu do Brasil, que não te cabia também, legal. É que cansa, né? O Brasil chegou na hora que cansou e vim tentar outra coisa, mas se eu soubesse que ia passar a metade do que eu passei, hoje tá tranquilo. Hoje eu não. É. Mas foi a primeira fase, assim, a primeira fase de adaptação de você conhecer o país? Sim, eu cheguei aqui sem falar nada de inglês, sem falar um A de inglês. Então se você pudesse, eu viria com o inglês já, então. Você acha que mudaria? Tipo, fala, mano, vem com o inglês ou você acha que meio perrengue ia passar do mesmo jeito? Não, do jeito que eu vim, mesmo se eu tivesse inglês, eu ia passar o perrengue do mesmo jeito. O que você chegou, o que você foi fazer primeiro, primeiro trabalho? Eu fui trabalhar com festa, depois eu fui ajudar um rapaz que fazia multidrop, podia ajudante de multidrop, aí depois eu fui pro delivery, do delivery eu fui pra... O que você fez também, mano? Fez tudo, né? Não, eu trabalhei de tudo aqui. Aí eu fui pro delivery, do delivery eu caí na obra, da obra eu fui pra telecomunicação. Caramba! Depois voltei pra obra de novo e hoje eu tô aí. Trabalhava mais que trabalhava no Brasil, né? Não mais. Eu achei que no Brasil eu trabalhava muito, né? Hoje eu vi que eu não trabalhava, né? Lá só ocupava o nosso horário, né? Mas trabalhar mesmo... É, porque aqui é... Aqui não adianta, né? Aqui é uma cidade cara, não dá pra... Tempo é dinheiro, você vacila, você acaba ficando... E qual foi, assim, o maior perrengue que você passou? Aqui, quando eu cheguei com 500 libras no bolso. Somente 500 libras? Sem conhecer ninguém. Mas calma aí, você chegou... Como é que você conheceu primeiro? Como é que você conheceu Londres? Ah, vou pra Londres. Quem te falou de Londres? Não, eu ia... Quando eu decidi ir embora do Brasil, eu falei assim, vou pra Portugal. Aí eu conheci um rapaz no Brasil que falou assim, não, vai pra Londres, porque Portugal não... Você vai nadar, 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 não vai sair do lugar e tal. Beleza. Eu já tava aceitando qualquer coisa mesmo. Já ia sair mesmo? Eu já queria sair, independente pra onde fosse. Meu negócio era ir embora do Brasil. Beleza, vamos pra Londres. Ah, não, lá eu vou conseguir isso, aquilo, aquilo, outro. Aquela história de sempre pra todo mundo. Aí, beleza. Fui. Perguntei pra ele. Falei, e aí? Quanto eu levo em dinheiro? Porque ele, como ele já tinha morado, ele falou que tinha experiência... Ele não tava aqui. Não, ele tava no Brasil. Ele já tinha ido embora pro Brasil. Já tinha trabalhado aqui e foi embora? Já, acho que se eu não me engano, não sei se ele foi deportado, o que aconteceu com ele. Sei que ele foi embora pro Brasil. Só fiasco. Aí você acreditou... Aí ele falou, não, leva 300 libras. 300? Você passa 300 libras. Que você vai chegar lá, vai ficar lá tranquilo. Isso foi em 2018? Isso em 2019. É, de 2018 pra 2019. Aí ele virou pra mim e falou assim, não, vai, isso aí vai dar certo. E eu conversando com ele, eu fiquei uns seis meses conversando com ele antes de vir. Fiquei matizando, tava que eu tinha as coisas no Brasil, eu tinha que desfazer de algumas coisas. Aí ele falou, não, beleza, 300 libras. Então eu vou levar 500, fui trocar o dinheiro, falei, se eu vou levar 500. Se 300 tá bom, 500, tô tranquilo. Tô lindo. É, não, dá pra ir mais tranquilo, né? Falei, beleza. Ainda aproveitei, ainda com o resto do dia, saí no Brasil, viajei. Falei, ah, tá sobrando, vamos embora. Aí me cheguei, na hora que eu cheguei no aeroporto pra comprar a minha passagem, ou pra pegar a passagem pra vir, que eu já tinha comprado a passagem na mão dele, a passagem não tinha passagem. Você comprou desse mesmo cara, que falou das 300 libras? Onde ele mora, esse cara? Ele mora em Minas Gerais. Você conhece ainda, tem contato? Nunca mais me respondeu, ele tá me devendo. Ele chama... Ô, fulano que vendeu a passagem, olha aqui o que que você fez. Seu filho da mãe. Aquele ali se lascou. Não, mas calma, calma que a gente tinha falado antes de você chegar aqui, que ele veio de Minas, dirigiu a noite toda, né, até chegar a Guarulhos, né? Foi. Quando eu saí de Minas, a gente foi pegar em Guarulhos, eu falei com ele, falei, não, vamos comigo, que você volta no meu carro. Ele virou, ah, eu meio que amigo mesmo, saía comigo lá todo dia, ia lá pro restaurante, só ficavam, ficavam juntos, toda hora me ligavam, o que você tá fazendo, vão ali, que não sei o que. Eu falei, pô, o cara é... Da hora o cara, falei, não, beleza. Falei, não, então vamos comigo, e eu vou dirigindo, você volta com o meu carro. Aí ele foi, na hora que já... ele já sabia que ia dar merda. Porque não existia passagem. Existia passagem, só que a passagem ele comprou num cartão clonado. Meu Deus do céu. Aí o que acontece, quando ele chegou lá, a pessoa pediu a passagem. Tanto que ele foi no guichê comigo fazer o negócio. Aí ele foi, a pessoa pediu o cartão, falou assim, ó, você tem que apresentar o cartão que foi comprado a passagem. E ele não tinha o cartão. Aí eu só olhei pra ele e falei, e agora? Aí ele ficou lá, vamos resolver, ficamos o dia inteiro lá. Chegou numa hora, minha esposa já tava pra lá já, bolada. Falou, não, ou a gente vai, ou a gente volta pra trás, e eu não vou pra lugar nenhum mais não. Sua mulher falou? Falou. E ela tava com você, ela veio com você pra casa? Ela veio comigo. As 300 dias, eu era pra nós dois. Meu Deus do céu. Ficou pior. Era, era pros dois, era pro casal. Aí ele virou, aí ela virou lá e falou, ah, então tá bom, já que é assim, então vambora. Fui lá e comprei uma passagem à vista na hora. Ele comprou. Ele comprou. Eu comprei, com o dinheiro que eu tinha na conta. E ele ficou com o seu carro, né? É, ele pegou meu carro e voltou com o meu carro pra minha casa. Meu Deus do céu. Ele ainda fez isso. Mas não deixou o carro lá não, ele pegou o carro pra ele. Não, ele devolveu o carro. Ele devolveu que o carro tinha tráqueo, eu falei com minha mãe. É só mentiroso, pelo menos não é o Adriano. Só roubou um cartão. Minha mãe, na hora que ele chegou na casa dele, minha mãe foi lá e buscou o carro. Ah. Aí ele pegou e falou comigo, não, vou te pagar, tal, vou te pagar. Ele ainda arrumou um amigo dele, conhecido dele, que me buscou no aeroporto e me levou pra dentro de uma casa aqui em Londres. Isso aqui. Isso aqui, quando eu cheguei. Pô, menos nosso, não ficou na rua. É. O cara não sabia que eu ia chegar, ele ligou pro cara em cima da hora, falou, ó, chegou o menino aí, busquei ele no aeroporto e deixei ele dentro de uma casa. Ou seja, você já chegou em outro negativo, né? Porque você já tinha pago a passagem pro cara, né? Já tinha pago, eu tive que pagar mais uma ali. Pago outra, já veio sem inglês, sem passagem. Meu Deus. Duas pessoas pra 300 livros. Duas pessoas com 500 livros. Ele falou 300, eu trouxe 500. Aí, arrumamos uma casa lá, o dinheiro não dava nem pra pagar o aluguel da casa. O aluguel e depósito. É isso que paga, geralmente. Não deu, não. É, acho que antigamente era... Quando eu cheguei... Na verdade, se fosse... É, só que não ia sóbrar nada, né? Aí, no primeiro dia, a gente ainda teve que sair, comprar as coisas, né? Comprar travesseiro, um negócio, não tinha nada. E tava no frio, era novembro, tava bem no frio, a gente não tinha nada. Caraca, mano, que perrengue, né? A gente chegou no perrengue, velho. Foi no perrengue. Aí, eu peguei, a gente conversou com o cara da casa, o cara aceitou que a gente dividisse o depósito e eu fui correndo atrás. Aí, tinha um menino que morava na casa com a gente, que ele fazia... Ele entregava pizza de madrugada, numa pizzaria em Hausner, que ele entregava de seis da tarde até... Acho que era quatro da manhã. Aí, ele falou, mano, você quer ir comigo pra você aprender a andar de moto? Falei, beleza. Eu já sabia andar de moto no Brasil, só que não aqui. Uhum. Ele, beleza. Então, vambora comigo. Montei na garupa dele, seis e meia da tarde, no frio, com as roupas do Brasil. Nossa. Na chuva, eu fiquei até quatro horas da manhã na chuva. A gente chegou em que época? Você quis voltar. Em novembro. Novembro? No seu primeiro dia, você quis voltar? Não, eu cheguei em casa quatro horas da manhã, porque não tinha como bater queixo mais, não, já tava tudo congelado. Gente, esse povo, ninguém avisou que precisava colocar uma blusa de frio, um pônei. Não, eu trouxe a blusa de frio, mas não serviu, não. Assim, de moletom. É, trouxe uma jaquetinha lá do Brasil que não vale nada aqui. Não vale nada. Você passou de tudo também, né? Até hoje. Hoje já tá de boa. Hoje a gente tá. Graças a Deus. Graças a Deus. Aí, conseguiu, né? Dar uma estabilizada. Que bom. Pra chegar onde que a gente chegou, andou muito. Eu acredito que se a gente ficar aqui, a gente ficar a noite toda aqui, hein, meu? Só no primeiro dia o cara já... E a gente sempre fala, achei que tinha passado perrengue toda a história que eu ouço, eu só agradeço a Deus. É, cabuloso. Porque o máximo que aconteceu com a gente quando a gente chegou, foi ficar na rua. Sim. De ter tomado um golpe da casa. Mas a gente tinha o dinheiro, que a gente pagou um hotel pra ficar. Sim. Até, né, arrumar um outro lugar, mas... De chegar aqui com 300, eu não sei onde eu vou, o que que eu faço, um cotô, um com... Ai, dá sorte que o cara buscou a gente e deixou a gente dentro da casa, que se não, a gente ia estar dentro do aeroporto até hoje. Eu não ia saber, sabe? Como é que eu ia pegar um petró dentro do aeroporto? Pra onde? Eu não sabia comprar um ticket. E se chegou lá, você ainda falou com o cara do Brasil ou não? Na hora que eu cheguei aqui, eu falei com ele, cheguei aí que ele ligou pro amigo dele. Ah, tá. Nesse tempo ele tava voltando com o meu carro pra casa. Então ele tava me respondendo aí. Aí depois disso, nunca mais? Não, depois disso ele me mandou mensagem. Manda um iPhone. Aí ele me mandou contato de mais duas clientes dele, que tava comprando passagem na mão dele. Aí ele falou assim, mano, tô te mandando um número aí, aí a pessoa vai te pedir referência, fala que você comprou passagem, que deu certo, que esse dinheiro da passagem aí que eu receber, eu vou usar pra te pagar, não sei o que, pra gente tirar esse desacerto que deu aí. Eu não, beleza, pode mandar o contato. Aí na hora que a pessoa mandou, eu falei, eu não comprei não, não comprei não, que você vai ficar sem o dinheiro e você vai passar. Jesus, que pilantra. E como é que eu tava tendo coragem ainda de pedir pra você, cara? Entrar em contato com você pra falar. Aí ele acreditou que eu ia mandar mensagem pra pessoa achando que eu ia receber meu dinheiro de volta, né? Não, e agora sim, por exemplo, hoje, depois de ter passado tudo isso, tem muita gente que ainda quer ver, né? Você não gosta do país, é pelas condições que o país te dá. Pelas condições que a gente passou. Qualidade de vida, trabalha muito? Trabalha muito, não tem qualidade de vida, querendo ou não, tipo assim, hoje em dia pra você ter uma qualidade de vida boa, vamos dizer assim, uma casa só pra você, é muito caro. É muito difícil ter essa condição aqui hoje, então, tipo assim... Com o que você trabalha hoje? Hoje? Eu tava trabalhando na obra, hoje eu tô por conta da tatuagem. Ah, agora você tá tatuando? Tô tatuando. E a sua esposa tá trabalhando com o quê? Ela trabalha com o cleaner. Com o cleaner também, que pelo menos o cleaner ainda é um trabalho que você trabalha muito, mas recebe, né? Mas dá pra ganhar, mas dá pra tirar uma graninha, assim. Não é nossa quanto dinheiro, porque a gente trabalha, sei lá, cleaner dá pra fazer oito horas, no máximo, né? Por causa das locomoções e tal, o que mata muito é o tempo de um pro outro. É o tempo de você sair de uma casa, vai pra outra, então, às vezes, no máximo dá pra fazer umas oito horas, nove horas, no máximo, assim. Mas, dependendo de quanto cobra, né? Tem lugar que dá até pra gente cobrar 15, 17, depende da casa e tal. E ajuda, começa a ajudar bastante, né? Tem os dois trabalhando. Não, o que ajudou no começo, quando a gente chegou, foi ela. Ela começou a trabalhar primeiro que eu. A gente também. Então, ela começou a trabalhar primeiro. Ela começou a trabalhar, eu acho, com uma semana, né? De eu conseguir alguma coisa. Então, foi o que ajudou, mano. Foi o que foi dando um dinheirinho pra gente comprar alguma coisa e começar a pagar. Aluguel é a comida, né? Pagar o aluguel é a comida. E o transporte, né? E o transporte. Não dando pra juntar, mas dando pra pagar aluguel, comer e o transporte tá ótimo. É. No começo, é o que você quer, mano. Pagar aquilo ali, comer e... Ter um teto. Ter um teto. Porque... Eu falo, o problema de vinho, a maioria do problema de vinho é o brasileiro que tá aqui, que fala pra pessoa que é uma coisa e é outra. Qual que é a dica que você der, então, pra quem tá assistindo e quer ver? Pra não ser enganado que nem você. Junta dinheiro. Dinheiro. Tem que vir, pelo menos, falar a verdade, pra vir no mínimo, no mínimo, pra vir com pouco, 2 mil libros. Por pessoa, né? Por pessoa. É. Tem um casal, já que o quarto é maior, o gasto é maior. O gasto é dobrado. O gasto é dobrado. Passagem. Comprar passagem com quem? Com amigo? Com meu. Não faço, não. Pelo amor de Deus. Não faço, não, que é roubada. Nunca mais na minha vida. É, agora só direto no... É, agora eu... Tipo, uma vez que eu comprei, eu comprei na... Na agência de viagem. É, melhorou direto no site da companhia aérea. No site da companhia, porque... E mesmo assim, eu comprei na agência, eu ainda fiquei grilado, né? Ficava assim, gente, será que vai rolar de novo? É. A gente já perdeu uma na decolar, né? A gente comprou uma, perdemos, não devolveram o dinheiro, estamos ainda no processo. Então, ó, por favor, decolar, devolva nossas quatro passagens aéreas, ou nos dê o dinheiro, porque... Não comprem com a decolar. Não comprem com a decolar. E aí, fora essa questão financeira, o que mais você dá pra dizer pra galera que tá assistindo, que tem vontade de ver? Não, mano, tem que se preparar, porque é totalmente diferente do Brasil. Quem sabe, tem que mudar completamente a cabeça, saber que vai ser uma vida completamente diferente. Amigos, é uma coisa que vai ser uma vez na vida, outra na morte. E aqui é correria, é o tempo todo. É difícil de explicar pra quem não tá aqui, né? É difícil de explicar. Parece que quando a gente fala das dificuldades, algumas pessoas têm a impressão de que a gente não quer que elas venham. Sim. Mas é que é realmente difícil, né? É, a pessoa acha que você tá querendo, né? Jogando um balde de água fria nela, falar assim, não, não vem não. Tem gente que eu conheço que fica com raiva quando a gente fala. Fala, ah, você não quer que a gente vá, não, mano. Mas é que tá disposto... É porque é só a gente que tá aqui que sabe o que é. A gente fala a verdade. Se você tá disposto a passar por isso, pode vir. É difícil. Se não tá... Dá certo. Não, não tem como... Tipo assim, se você quiser trabalhar, não tem como dar errado. É que tem espaço pra todo mundo. Só que... Só que é só difícil. É muito trabalho. É uma língua que você não fala. Tem que lidar com frio, com humilhação, né? Com várias horas de trabalho. Mas dá certo, né? Nunca é falando isso da forma negativa, né? Mas é só um alerta pra que depois não aconteça como você. Ó, dinheiro dá em árvores. Chegou lá, tá trabalhando, né? Chegou lá, tá trabalhando rapidinho. Você já fez isso, já comprou aquilo, fez aquilo ou outra, né? Não cai nessa não, que dá ruim. Já vem preparado. Vem sabendo que você vai passar. Realmente, o dinheiro aqui é consequência do que você faz. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários pra gente. Era pra ser uma perguntinha só, mas virou um pate-papo. E tem muita coisa ainda que a gente gostaria de te perguntar, porque... Mas é pouco tempo de vídeo pra tanta informação. Espero que vocês tenham aprendido aí com a lição com o erro de outras pessoas também, pra que vocês cheguem aqui na Inglaterra de uma forma um pouco muito... Uma forma mais planejada, né? Tendo ciência do que pode acontecer. E brigadão aí pelo apoio, por ter aberto o coração e a história de vida pra gente. Valeu! Obrigada! Valeu!